minutos. Obrigado presidente, senhoras e senhores deputados, queria chamar a atenção desse plenário para um tema que devia ter paralisado esse país, deputada Jandira Feghali, líder da minoria, que foi ocorrido em Paraisópolis. Nove jovens foram mortos numa ação absolutamente inconsequente da Polícia Militar de São Paulo. Nós vamos fazer um debate, deputados e deputadas, de forma muito séria. Essas vidas não podem mais continuar, deputado Vicentinho, sendo descartáveis. Essas vidas não podem mais representar apenas números, deputado Glauber. Nós não podemos passar por isso como se fosse mais um episódio de violência diante de tantos que os mapas de violência nos apresentam, deputado Fontana. Não é mais possível que se naturalize esse tipo de coisa. Esse desastre policial precisa ser pensado e precisamos fazer um debate sobre que polícia queremos. Não é esta que age dessa maneira e ainda tenta justificar. Nada pode justificar uma ação tão inconsequente que levou à morte de nove jovens. Importante lembrar, presidente, que a polícia militar surge no Rio de Janeiro, no nosso Rio de Janeiro, deputado Glauber, em 1809, ainda no Brasil Colônia. A família real portuguesa tinha acabado de chegar no Brasil em 1808. Cria a intendência das polícias para proteger a família real dos negros libertos e dos escravos. Essa é a lógica. Tanto é que no símbolo da polícia do Rio tem o ramo de café, tem o ramo da cana. É para proteger a propriedade e proteger a nobreza. Essa é a origem daquela polícia. No brasão da polícia de São Paulo, deputado Ajandira e deputados aqui de São Paulo, nós temos 18 estrelas. E a polícia de São Paulo é criada no período da regência, período de muitas mobilizações populares, cabanagem, sabinada, balaiada, revolta dos malês, chibata, canudos. Todas essas revoltas foram no período ali da regência. Quando surge a regência, em 1831, nasce a polícia de São Paulo, que tem 18 estrelas no seu brasão. Cada estrela foi uma rebelião popular que a polícia atuou contra. Isso está no brasão. Por exemplo, a chibata. A chibata está ali. E a chibata é uma revolta de marinheiros contra o castigo físico dos marujos. Canudos é uma das estrelas. Uma revolta de camponeses pobres. E também o golpe de 64. Isso tudo vira estrela no brasão. Não é este modelo de polícia que a gente tem que aceitar numa república e numa democracia. A vida desses nove jovens de Paraisópolis não podem ser estrelas de uma farda. Nós queremos que a juventude negra, pobre, moradora de favela, vire estrela, mas não estrela de uma farda. A gente precisa imediatamente, presidente, rediscutir o papel das polícias e ter uma polícia preparada para a democracia e não uma polícia que não respeite a vida. Obrigado. Obrigado.